Olá, na nossa aula de hoje, na nossa disciplina de química inorgânica, nós vamos falar sobre cinética de compostos de coordenação e organometálicos. Nós não vamos falar sobre cinética do ponto de vista fisico-químico, onde nós escrevemos, por exemplo, equações matemáticas para mostrar qual, eventualmente, é o mecanismo de ação de uma reação química, ou mesmo qual é a ordem da ligação. Nós vamos fazer uma abordagem mais qualitativa do aspecto de cinética química. Então, primeiro, a cinética química, o que vem a ser? É um ramo da ciência que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que as influenciam. Nós vamos tratar, nessa aula de hoje, mais sobre os fatores que influenciam a velocidade de uma reação química. Reações químicas, a gente pode definir como um conjunto de fenômenos nos quais duas ou mais substâncias reagem entre si, dando origem a diferentes compostos. No caso aqui, nós temos dois reagentes, A mais B, produzindo C mais D. Obviamente, poderia A mais B reagir e formar só um desses produtos ou coisa que o vale. Mas, quando nós olhamos para uma reação química, nós devemos pensar o que está movendo ao acontecimento dessa reação. O que está levando uma reação a ser rápida ou ser lenta. Por exemplo, a rapidez com que os reagentes são consumidos, ou a rapidez com que os produtos são formados, são pontos que devem consumir a nossa atenção. Exemplo de reações lentas, combustão de uma vela e formação de ferrugem. A gente vê que as velas, elas são consumidas lentamente. Da mesma forma que a ferrugem toma conta de um determinado metal, também bastante lento. Outro exemplo, não de reação lenta, mas de reação rápida. A dinamite, por exemplo, que é a decomposição da nitroglicerina, é bastante rápida. Então, quais são os fatores que, de fato, afetam a velocidade de uma reação química? Por exemplo, concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação. Agora, isso, deduzido em miúdos, é que quando nós pensamos numa concentração A maior que a concentração B, de um determinado reagente, que vai reagir com outro reagente, nós devemos pensar que o que move a reação em si são os choques entre as moléculas dos reagentes que nós estamos tratando. Então, nós não devemos ficar nos atendo à palavra concentração em si. Nós devemos imaginar o que que provoca uma maior velocidade da reação quando nós estamos trabalhando com concentrações maiores. Um outro aspecto que afeta a reação química, a superfície de contato. Por exemplo, o cloreto de sódio, que é o sal, triturado, se dissolve mais facilmente que o sódio cristalino. Ou seja, se nós pegarmos, comparar a solubilidade do cloreto de sódio refinado com aquele cloreto de sódio, que é o sal que nós usamos em churrasco, que é mais cristalino, o cloreto de sódio refinado vai ser dissolvido mais rapidamente que aquele sal que nós usamos para os nossos churrascos. Isso porque a superfície de contato da água, no caso, vai ser maior com o cloreto de sódio refinado do que com o sal cristalino. Pressão. O aumento da pressão de um sistema gasoso leva ao aumento da velocidade da reação. Novamente, se você aumenta a pressão de um sistema gasoso, dois gases A mais B que nós queremos que reajam, se nós aumentamos a pressão, diminuímos o volume onde estão contidos esses gases, essas moléculas dos gases vão ter mais choques, vai novamente reagir mais rapidamente do que se nós tivermos um volume maior. A temperatura. O aumento da temperatura de um sistema leva ao aumento da velocidade da reação. Logicamente, se nós aumentamos a temperatura de um sistema, nós vamos ter mais choque entre as moléculas reagentes, portanto, vai novamente reagir mais rapidamente do que se a temperatura for mais baixa. Catalizadores. São substâncias que alteram a velocidade da reação. Isso por quê? Logicamente, a tentativa de fazer que uma reação modifique sua velocidade é usando o catalisador. Normalmente, se usa catalisador para aumentar a velocidade da reação, porque, nesse caso, você diminui o gap de energia que os reagentes têm que ultrapassar para reagir. Tipo de reação de comporte de coordenação. Envolve variação na esfera de coordenação do metal. Aqui nós podemos citar alguns tipos de reações em comporte de coordenação. Adição, eliminação, substituição e isomerização. Pois bem, reações de adição e eliminação, nós vimos quando nós tratamos do processo catalítico na produção do ácido acético a partir do metanol, usando o catalisador de ródio. Lá nós vimos um exemplo onde envolve tanto reação de adição quanto reação de eliminação. Uma reação de substituição, que é das mais simples, dentro do que se estuda em composto de coordenação, nós podemos ver uma aqui, onde nós temos aqui o hexamino de cobalto, 3, vai reagir com o cloreto, formando essa espécie onde um amônia, um ligante amônia, é trocado por um ligante cloreto. Então, isso é uma reação de substituição. E também existem reações que envolvem simplesmente a alteração do estado de oxidação do metal. Por exemplo, se nós temos aqui o cobalto, 3, esse cobalto pode receber um eletro, de um reagente qualquer, e vai ser então reduzido o cobalto 3 para cobalto 2. Isso também é um tipo de reação bastante frequente envolvendo composto de metade de transição. Bem, aqui nós vamos falar de alguns fatores que, tanto termodinâmico quanto cinético, que envolvem a velocidade da reação, que nós falamos que é a estabilidade termodinâmica e estabilidade cinética. São dois fatores completamente distintos, mas que os estudantes costumam fazer muita confusão nesses processos. Estabilidade termodinâmica, ela é avaliada pela constante de estabilidade. Quanto maior a constante de formação de um determinado composto, mais estável será esta espécie formada. Então, esse é o que nós temos que observar em termos de estabilidade termodinâmica. Estabilidade cinética é avaliada pela labilidade ou inércia de um determinado ligante em um determinado composto. Complexos termodinamicamente instáveis, mas que sobrevivem por um longo período de tempo. Nós estamos falando aqui, esse longo período é um minuto, não é horas, ou não são horas, apenas um minuto como padrão de referência. E são chamados de inertes. Ou seja, se um composto não tem troca de seus ligantes por um período de um minuto, nós dizemos que esse composto é cineticamente inerte. E aqueles que sofrem, aqueles compostos que sofrem um rápido equilíbrio são chamados de lápis. Ou seja, se houver troca rápida, nós estamos tomando como referencial um minuto. Se ocorre uma troca, por exemplo, de um determinado ligante em 30 segundos, esse composto vai ser chamado de lábio e não de inerte. Bem, a energia de estabilização do campo que está ali não está relacionada com estabilidade cinética de um determinado composto. E também termodinâmica. Mas vamos ver da estabilidade aqui em termos cinéticos. Bem, se a gente pegar um determinado composto que tem essa distribuição eletrônica, ou seja, se os elétrons, um composto que seja em um D4, se esse delta é grande, nós aqui já falamos em aula passada que delta e 10DQ é a mesma coisa, se essa geoconfiguração permitir que fique um elétron desemparelhado aqui, nós temos aqui o que nós chamamos de estabilidade ou energia de estabilização do campo cristalino, que nós resumidamente colocamos aqui como EECC, energia de estabilização do campo cristalino. Como nós determinamos essa energia de estabilização do campo cristalino? Nós pegamos como referencial o nosso baricentro, vemos aqui que nós temos os orbitais T2G, aqui nós temos o EG, esses elétrons que vêm para o orbital de mais baixa energia, eles estão, portanto, estabilizando a esfera de coordenação do centro metálico. E por que ele está perdendo energia em relação ao estado inicial? Quando a geometria é desse tipo aqui, esse elétron que vem para cá está desestabilizando a esfera de coordenação do metal, ele está indo para um nível energético de mais alta energia do que estava no estado livre. Então, nós calculamos isso aqui considerando essas diferenças de possibilidade. Por exemplo, aqui a energia de estabilização do campo cristalino pode ser calculada 4, porque nós temos 4 elétrons, vezes menos 4dq, porque cada elétron que vem para cá ele perde energia e estabiliza em 4dq. e aqui nós vamos somar, porque isso vai desestabilizar o composto, naquela energia gasta para emparelhar o elétron. Então, a energia resultante disso vai ser o quê? Menos 16dq mais energia do emparelhamento do elétron. E lembrando que, nesse caso, se nós formos calcular a energia de estabilização do campo cristalino aqui, vai ficar o quê? 3 vezes menos 4dq mais 6dq, que é condizente com um elétron no nível EG. Então, aqui vai ser a resultante menos 6dq. Então, nós temos duas possibilidades aqui e duas dimensões de energia e estabilização do campo cristalino. Então, isso aqui é uma representação T2g4 e aqui é T2g3EG1. E por que nós temos aqui menos 4dq e aqui mais 6dq? Porque no balanço de carga aqui, ou de energia, tem que ser zero para satisfazer o que era no íon livre. Então, no total, nós podemos ter 6 elétrons aqui, vezes 4 vai dar 24, como nós podemos ter só 4 aqui, vezes 6 vai dar 24 também. Então, se nós tivermos um íon D10, por exemplo, seria 6 vezes 4 dá 24 e aqui 4 vezes 6 dá 24. Então, é por isso que aqui é menos 4dq e aqui 6dq. Então, nós podemos ver que o íon D3, todos os três elétrons vão ficar aqui embaixo, o íon D5, também, se os cinco ficaram aqui, vai ser tudo de espinha embaixo e 6 elétrons também, se esse delta for grande, como aqui, os seis elétrons vão ficar embaixo. Então, esses compostos, essas configurações, tem a energia de estabilização do campo que está ali no grande e esses compostos vão, então, ser inertes, para a troca de ligante. Bem, complexos lábis são aqueles dos quais o átomo metálico central contém elétrons D em orbital EG. Então, se nós pegarmos, por exemplo, pegar o crômio 3, que ele vai ser um íon D3, vai perder esse elétron aqui e dois aqui, ele vai ser inerte, porque se os elétrons ficarem tudo em orbital T2G. E esses sistemas, como nós comentamos há pouco, se forem íon D4, D5 e D6, vão ser todos eles inertos. Então, nós podemos, a priori, saber se o composto vai ser lábio ou vai ser inerte, se nós soubermos a força do ligante, o estado de oxidação do metal, então soubermos, a princípio, quão forte ou quão grande é esse delta entre as energias do campo cristalino. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o cobre, que está aqui a sua configuração, nós podemos, em sabendo o estado de oxidação do metal, e se vai ser campo forte ou campo fraco, saber se ele vai ser inerte ou vai ser lábio. Então, nós temos isso como ferramenta para poder dizer se o composto vai ser possível, passível de labilizar ou não um determinado ligante. Vejam nesses exemplos aqui. Se nós temos, por exemplo, o níquel com seis moléculas de água, no campo octaérico, por exemplo, níquel 2, ele vai ser lábio. Por quê? Porque nós vamos tirar esses elétrons aqui e nós vamos ter, então, elétron no orbital T2G. Vai estar aqui em cima. Nós vamos ter seis embaixo e dois em cima. Então, se nós temos elétron no orbital EG, isso vai causar labilidade ao ligante. Isso por quê? Porque, lembrando que no campo octaérico, nós temos ligantes direcionados ao elétron do centro metálico. Então, isso vai formar uma repulsão e vai labilizar, então, esse ligante. Por outro lado, se nós tivermos compostos, por exemplo, do crômio 3, novamente a mesma geometria, mas ele só tem três elétrons. Esse aqui vai ser lábio que nós estamos tratando, é do níquel, vai ter elétron aqui. Mas quando nós passamos para o crômio, que nós temos três elétrons mais aqui embaixo, como também do cobalto, porque vai ser de espinha embaixo, os seis elétrons vão estar embaixo. Nós não temos elétron no orbital T2G e isso vai fazer com que esses complexos sejam inérticos. A labilização dificultada. Bem, esses fatores que afetam a estabilidade de um complexo. A carga do íon metálico, quanto menor o tamanho do cátion, maior a sua carga, maior o campo elétrico gerado por ele. O número de ligantes. Comparando-se um complexo tetraérico com um complexo octaérico, ambos com o mesmo íon metálico, os mesmos tipos de ligantes, o octaérico deverá ser mais estável. A natureza do íon metálico. Dentro de um mesmo período, diferenças entre os valores de ID e IDQ, dos complexos desses metais, não são grandes. Então, essa natureza do centro metálico, o número de ligantes ou a carga do centro metálico vai influenciar diretamente na estabilidade do complexo. Também a geometria do complexo. Os ligantes em um complexo octaérico estão dirigidos de maneira mais eficaz do que em um complexo tetraérico. O valor de ID e IDQ nos complexos octaéricos é maior do que no complexo tetraérico. A natureza dos ligantes também influencia na estabilidade dos complexos. Vejam que a amônia é um ligante mais básico do que a água, um ligante mais forte. Então, se nós trocarmos na esfera de coordenação a água pela amônia, nós vamos ter aqui um maior DQ, um maior desdobramento do campo cristalino. Esse fenômeno aqui é dirigido por fatores entálpicos, uma vez que nós vamos quebrar a ligação níquel-oxigênio e colocar agora a ligação níquel-nitrogênio. Essa ligação é mais forte entalpicamente falando. E também, quando nós trocamos a água, por exemplo, por um ligante bidentado, que é a etilena de amina, nós vamos formar aqui uma espécie desse tipo, também octaédrica, e, obviamente, liberar as seis moléculas de água. Este tipo de reação é dirigido não só por fator entálpico, mas também por fator entrópico. Isso por quê entrópico? Porque nós vamos ter mais espécies em solução dos produtos do que nos reagentes. Aqui nós tínhamos quatro espécies, aqui nós vamos ter sete espécies. Então, isso também leva a formar mais facilmente esse produto de reação. Então, esses são fatores que nós temos que levar em consideração, de uma maneira bastante simples, mas eficiente, para saber como a reação vai ocorrer. Então, se a gente olhar, contrapor fatores termodinâmicos com cinética, nós vamos poder resumir no seguinte. Estabilidade termodinâmica, nós falamos sempre instável ou instável. Quando nós falamos estabilidade cinética, nós estamos falando se uma espécie é inerte ou lábio. Complexo inerte, reações de substituição de seus ligantes são lentas. Complexo lábio, reações de substituição de seus ligantes são rápidas. Aqui nós podemos dar um exemplo com um composto coníquio, que esse complexo, para se perguntar, esse complexo é estável e se é lábio? Vamos olhar o seguinte, a constante de formação é bastante alta, 10 a 30. Então, isso quer dizer que esse composto é termodinamicamente estável. Entretanto, se nós colocarmos esse mesmo composto diante do próprio cianeto, porém o cianeto marcado, que isso aqui é carbono 13, esse carbono 14, essa reação vai ocorrer praticamente de forma instantânea, num período aí de meia-vida de 30 segundos. Isso significa o quê? Que 50% da reação ocorrer, vai ocorrer num período aí da ordem de 30 segundos. Então, isso quer dizer que esse composto, ele é estável termodinamicamente falando, mas é lábio em termos cinéticos. Então, para vocês terem ideia se uma reação vai ocorrer rapidamente ou não, vocês têm que olhar a distribuição eletrônica do centro metálico, ver se é campo baixo ou campo alto, então isso pode dar uma ferramenta bastante útil para saber se a reação vai ocorrer ou não. Então, mais uma ferramenta para vocês pensarem em termos de sistema inorgânico. E aí 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 E aí